A terra secou no coração do Brasil Mato Grosso parou, nosso povo sentiu Mas nenhuma seca dura pra sempre O verde traz esperança pra alegria da gente Vira o tempo, vira a página A safra agora é boa Tem um homem que trabalha E sabe cuidar das pessoas Ele é humilde, é o irmão E tá fechado com o povo Usa a razão e o coração E vai governar pra todos Levanta a cabeça, sacode a poeira Pra seca acabar, deixa o verde brotar Agora é o Wellington, é 22 É nossa gente em primeiro lugar Levanta a cabeça, sacode a poeira Pra seca acabar, deixa o verde brotar Agora é o Wellington, é 22 É nossa gente em primeiro lugar Vira o tempo, vira a página Deixa o Wellington trabalhar Ele é o homem certo Pra essa seca acabar Vira o tempo, vira a página Agora é pra mudar O Wellington, é competente A gente pode confiar Levanta a cabeça, sacode a poeira Pra seca acabar, deixa o verde brotar Agora é o Wellington, é 22 É nossa gente em primeiro lugar Levanta a cabeça, sacode a poeira Pra seca acabar, deixa o verde brotar Agora é o Wellington, é 22 É nossa gente em primeiro lugar É cobrango, leva a hora E de 2022 É o Wellington, é o Wellington É o Wellington, é o Wellington